Olá, meus amores! Vamos pintar tulipas, gente! Modo fácil, usando apenas duas cores, bem simples mesmo, pra quem tá iniciando, não ter dificuldade. Minha cor escolhida, você pode escolher a cor que você quiser, sendo uma mais escura, uma mais clara, tá? Eu escolhi amarelo, ouro e branco, que é uma cor que... O branco você pode pôr em qualquer cor pra fazer o brilho. Eu não gosto muito de usar o branco, mas vai dar certo, tá certo? Essa aqui eu quero usar o branco, que eu quero dar um contraste. O amarelo ouro vai ser nossa sombra, ó. Vamos começar desse lado. Tô usando, gente, pincel número 12, 421 da Condo, tá bom? Mas compro, pinto com o pincel que você tiver. Ó, aí agora eu vou vir com o meu branco, na ponta onde ficou sem tinta, a gente vai colocar essa tinta, ó. Coloca e esfuma, tá vendo? Ó, coloca. E esfuma. Vai ficar uma flor bem suave. Ó. Coloca e esfuma. Pra misturar bem uma cor na outra. Ó. Coloca. E esfuma. Ó. Desse jeito. Vou limpar o meu pincel. Vou lavar, melhor dizendo, pra tirar o branco, que a gente vai usar o amarelo novamente. Dessa vez, a gente vai começar daqui, ó. Tá vendo? Começar daqui. Ó. Você puxa, ó. E vamos já colocar o sombreado aqui, nessa tulipa. Essa tulipa tá bem abertinha. Agora, a gente vai vir nas bordinhas com o branco. Tá vendo? Só duas cores usadas. Ó. Você pode usar a cor que você quiser, tá bom? Ó. Ó, o rosa escuro com o rosa bebê. O rosa escuro com o branco. Aí, você vê como que você vai querer sua flor, tá? Mais escura, mais clara. Porque o branco vai deixar ela mais clara, né? Ó. Desse jeito. E mistura bem. Agora, eu vou lavar o meu pincel. Você viu que eu misturei bem, né? Vou lavar o pincel novamente, que eu vou pegar o amarelo ouro de novo. O amarelo ouro. A gente vai dando umas pinceladinhas por aqui, tá vendo? Vai subindo. Aí, aqui, ó. De novo, a gente vem. E ficou assim. Agora, a gente vai pintar o galhinho, né? Com o verde pitache. A gente vai pintar o galhinho. Vai descer, ó. E depois, a gente vem com o branco, dando volume. E ficou assim a nossa tulipa, gente. Segue pra gente pintar a folha e o botãozinho, tá bom? Tchau e até a próxima dica.